Você ainda compra ferragem avulsa para ser montada na sua obra? Você ainda faz a compra separadamente para ser montada, para ser confeccionada lá na sua obra, montar os pilares, as vigas? Hoje nós estamos aqui na Cossest e eu vou mostrar a grande vantagem de você comprar essa ferragem pronta. Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática. Bem, aqui como eu disse é uma linha de produção, aqui o Val, um dos funcionários da Cossest e eu vou explicar para você em detalhes como funciona todo esse procedimento, o passo a passo desse trabalho. Aqui as barras, elas estão dispostas, as barras longitudinais, elas estão dispostas em um tablado e aqui com os estribos que já são montados em uma máquina, eles são amarrados de acordo com as distâncias. E aqui esses riscos, aqui o Emerson, o Emerson é o chefe aqui dos armadores, tudo bem Emerson? Beleza? Emerson é o chefe dos armadores aqui da Cossest, o responsável. E aqui pessoal, aqui tem as barras longitudinais, ok? E esses riscos branco e giz são justamente a disponibilidade de cada estribo, ou seja, de acordo com cada projeto, essas marcas são feitas às distribuições para ser ancorados os estribos. O pessoal tem uma agilidade muito grande, olha só, vou mostrar aqui um dos armadores aqui, olha só, eles utilizam o famoso rabo de macaco, que faz uma amarração que fica travado, ou seja, essa amarração aqui a ferragem pode balançar, pode pegar, que ela não solta, isso tem uma grande importância, essa ancoragem entre o estribo, né? Essa ancoragem entre a barra transversal com a barra longitudinal tem uma grande importância no desempenho do concreto e do aço. Aqui o Emerson já vindo com os estribos que foram confeccionados na máquina, que eu vou mostrar na sequência para vocês. Aqui outros estribos de outras bitolas, olha quantos estribos já estão montados e preparados para ser. Aqui a ferragem é separada para ser montadas, as gaiolas, os blocos de coroamento, as telas. Outras aqui, outras vigas onde o pessoal já está montado, já está preparado para ser distribuído nas obras, né? Já vai ser carregado para levar para as obras. Bom, a primeira pergunta que você deve estar fazendo é o seguinte, ah, essa ferragem armada, ela fica mais cara. Tem sim uma pequena diferença, só que essa diferença, ela é insignificante em relação ao custo-benefício que você tem. Olha só, a ferragem já vai armada para a sua obra, você não precisa ficar comprando, olha, o ferro avulso, como eu estou te mostrando aqui, olha só. Você não precisa comprar o ferro dessa maneira, solto. Ele já vai pronto, de acordo com que cada projeto, as vigas, pilares, blocos, tudo já pronto, de acordo com a especificação do calculista. Você não precisa ficar perdendo tempo de ficar armando o ferro na sua obra. Então, o custo, ele é insignificante em relação ao custo-benefício. Vale muito a pena, eu posso te garantir isso. E você pode ver que a Cossess, ela tem uma linha de produção muito grande. E aqui, essa máquina, é uma máquina onde você monta os estribos, onde a ferragem é dobrada. Mesmo os ferros, as bitolas aqui, eu dobro qualquer tipo de bitola, não só os estribos, mas as dobras das vigas, as pontas para dar ancoragem, tudo é feito nessa máquina. Como é que funciona esse procedimento? Bom, o calculista, ele manda aqui para a Cossess, o pessoal faz a impressão, e aí, os armadores, o Emerson, vai avaliar esse projeto e vai dimensionar de acordo com o que o projeto especifica. Por exemplo, aqui nós temos uma viga, viga 313, está em uma escala, então você tem lá todas as armaduras negativas, armaduras positivas, os estribos, as distâncias, toda a confecção de cada viga, de cada pilar, é discriminado no projeto e o pessoal aqui faz a montagem. Olha só, o projeto completo, são várias pranchas, aqui o concreto que vai ser dosado, que vai ser utilizado no FCK25, a concreteira vai utilizar esse sistema, então toda essa informação é muito importante no projeto. E aqui toda a lista, aqui é uma lista completa de todos os, o vigamento que vai ser utilizado para essa obra, ok? Então pessoal, mais uma vez, eu garanto para você que vale muito a pena você comprar a ferragem armada. O custo-benefício, a produção, vale muito a pena. Olha só, o famoso rabo de macaco, olha só como ele fica firme. Eu vou deixar aqui o contato na descrição do vídeo, o pessoal da Cosseste, aqui na região de Campinas, você que quer comprar a ferragem armada, ferragem avulsa também, Cosseste e até a próxima.